E agora um recado importante para você que quer entrar na moda. Use reserva Calvin Klein e John John. Camisas de ótima qualidade, com mais de 200 modelos e estampas diferentes para você. Adquira já a sua. Descontos especiais para pedidos acima de 10 peças. Envio para todo o Brasil e frete grátis acima de 6 peças de roupa. Entre em contato agora pelo WhatsApp através do número 032-9961-3039 e peça já as suas camisas. Alô Chihaz, alô BH, Saretusa Love. Eu estou passando para deixar um beijo todo especial para a galera do Mundo G. E falar para vocês conferirem agora o meu clipe novo vagabundo. Um beijo e confira aí. Olá, sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo para todo o Brasil aqui na página da Mundo G TV. É muito bom ter a sua companhia. Eu sou o Dino Vieira e o programa Mundo G de hoje vai mostrar para você uma festa muito bacana. Quem é que não gosta da temática circo, né? Essas coisas cirquenses que vem cantando todo mundo no Brasil. Hoje vocês vão ver tudo o que aconteceu na festa picadeiro que aconteceu em Belo Horizonte no Samba da Quadra. E quem mostrou, quem gravou essas cenas foram a nossa drag repórter Chihaz Golajivente. Que esteve no Samba da Quadra, entrevistou a galera, bateu um papo especial com os artistas, com os organizadores. E é o que você vai conferir agora nesse primeiro bloco aqui no programa Mundo G. Então confere só e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Música Música A humana de casa sejam bem-vindos ao programa Mundo G. Hoje a cobertura é exclusiva na festa picadeiro. A festa mais pica de BH realizada pela Amperes Produtora. Hoje tem atrações exclusivas, tem decoração temática e artistas de circo. E olha só, hoje tem Então Brilha, Suelen Araújo e Banda do Marcão. Fica ligado porque essa festa estava bem esperada. E a gente vai mostrar para vocês a cobertura completa de tudo o que está acontecendo aqui. Então vem comigo, pois está começando agora o nosso programa Mundo G com a Elfa Chihaz Golajivente. Música Ela falou assim, olha, você vai me perguntar só como foi a ideia. Então fala para mim já de uma vez, Rosana, porque aqui é assim. Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite a todos. Bom de novo, rebobina aí. Oi gente, tudo bem? Estou aqui com o Victor Trabal e Rosana, tudo jóia? Na festa mais pica de BH. É! Bom, como é que surgiu a ideia? Agora vai de novo. Bom, surgiu a ideia. Amperes Produções pensou em algo que fosse diferente em BH, com uma identidade única. A festa picadeira, ela vem com o formato de entretenimento para o público. Pegando também essa levada do dia das crianças e tudo mais, para que a gente voltasse a essa criança e despertar a criança que existe dentro de nós. É um ambiente adulto. Muito bem, Victor Trabal. Eu estou vendo que o público é bem eclético, tem gays, tem héteros. E aí, o que você sente disso? Está nervoso? Está atendendo as perspectivas? Está gaguejando? Olha, eu acho que a função inicial do evento é juntar. Porque essa coisa de separar, que é público gay, que é público hétero, não. O nosso evento é para todo mundo. Todo mundo que é pica, que é pica de coração, pica de emoção, que é pica. Pica ser foda, ser sensacional. Todo mundo que tem essa autoestima de ter isso com a gente, eu acho que é válido a nossa festa. Acho que todos nós somos, basta a gente acreditar nisso. E a festa foi baseada nisso. Rosana, Victor, a gente vê que Belo Horizonte está bem precário desses eventos alternativos. Por quê? O que vocês acham disso, na opinião de vocês? Eu acho que Belo Horizonte, essa diversidade toda acabou caindo em uma rotina de um perfil muito legal, mas que a gente espera sempre algo que saia um pouco dessa rotina aqui. E o Bicadeiro traz essa inovação, essa mistura toda de várias cores, muitas cores, inclusive. Diversidade de pessoas, gêneros. E a ideia é essa, é unir todo mundo e se divertir muito. A ideia de trazer Suelen Araújo, Banda do Marcão, Então Brilha, que é uma banda super bacana que daqui a pouco vocês vão ver em casa, foi de quem? Então, a ideia na verdade, eu acho que foi da demanda de todo mundo. Porque eu acho que os eventos estavam muito assim, aqui é eletrônico, aqui é sertanejo, aqui é isso. Eu falei, não, mas é o seguinte, eu quero uma banda de cada um e vamos fazer um evento que tenta agradar um pouco de cada público para a gente interagir num evento só. Então a ideia foi gerada em torno disso. E a gente queria, além de ter o evento com essas atrações, que se for para pensar, são três atrações distintas, mas que se comunicam muito bem entre si, era trazer alguma coisa a mais, que foi o circo, que a gente conseguiu trazer muito. Muito bem, eu quero agradecer a vocês dois, muito obrigada pela oportunidade, parabéns. Tem alguma perspectiva de mais alguma outra festa, Dan Pérez, mas futuramente? Segredo, posso te contar aqui? Pode. Então, a cada 45 dias vai rolar uma festa picadeiro, só para quem é pica de verdade. E daqui a 45 dias é um novo tema, novas atrações. Segredo, tá? Morre aqui. Então, para vocês que não vieram, venham, porque, gente, o evento dele lota mesmo, é sucesso. Muito obrigada, sucesso para vocês, Deus abençoe. Fiquem aí, olha, com mais imagens dessa festa, daqui a pouco então tem Então Brilha e Banda do Marcão. Festa picadeira. E agora eu vou ter a honra de entrevistar um pouquinho o Suelen Araújo, tudo jóia? Graças a Deus, bom demais da conta, sou. Que delícia, que showzaço. Suelen, quanto tempo de carreira e quanto tempo que você canta na noite? Menina, eu comecei com 11 anos, não vou falar a minha idade, porque eu já estou super semi-nova, quase semi-nova. Mas vai lá, no meio, pelo menos, tem uns 15 anos já, mais ou menos. Eu vejo que a música sertaneja, ela criou raízes muito grandes e as mulheres vieram com tudo. O que você acha disso, mulher? Eu acho perfeito, rapaz. Oi, delícia. Eu acho perfeito, porque a realidade é uma só, né? A mulherada já vende há muito tempo, sempre foi muito restrito. Agora estourou, Marília Mendonça, Maíra Maraíza, só essas delícias. Aí eu estou tentando entrar na onda também. Aí também, você é uma cantora de sucesso. Se você não fosse cantora, qual professora que você escolheria para seguir? Menino professora, acredita? Professora? De qual matéria? Interessante. A gente gosta de educação física. Educação física. A gente sabe também que hoje em dia as televisões abrem oportunidades, mas também tem muita menina aí que tem um vozeirão, que quer uma oportunidade no mercado e não consegue. Você que já está aí no mercado há muito tempo, cantando, encantando, dá uma dica para essas meninas que querem cantar e ainda não tem como fazer, como chegar lá. Acho que a palavra desistir é nunca, né? É sempre tentar, uma hora dá certo. Isso não deu certo, na realidade eu sempre falo, gente, tem 15 anos que eu estou cantando aí na noite. Deu certo, está dando certo, eu vivo do meu trabalho. Sim, você é um sucesso. Eu vivo do meu trabalho, graças a Deus. Então assim, jamais desistir, gente. Bora, bora cantar, bora mostrar, aparecer que é o mais importante. Bora, bora ser feliz. Vou deixar ela descansar agora, mas antes, eu não vou deixar esse momento passar sem você dar uma palhinha para mim, jamais. Suelen Araújo, direto aqui no Mundo G, na Festa Picadeiro. Canta para mim, gato. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só estava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por contar de outra pessoa. Como é que chama? Felipe. Felipe. Kenia. Felipe e Kenia, bem-vindos ao Picadeiro de hoje. O que vocês estão achando da festa? Nossa, eu estou achando ótimo. Estou até hoje. É animado. E você, Kenia, quem está achando da festa? Sensacional. Gente, vocês gostam da música sertaneja? Suelen Araújo. Ó, para chorar as mágoas. Kenia. Bom, para a gente poder finalizar aqui, você acha que em Belo Horizonte está precisando de eventos como esse? Tá. Está precisando de muito mais eventos, viu? É, está precário aqui em Belo Horizonte. Está demais. E você, Kenia, você acha que em Belo Horizonte está precisando de mais eventos como esse, como o Picadeiro de hoje? Acho. Essa diversidade, eu acho que é muito importante. Normalmente você vai, é tipo assim, vai uma galeria, outra galeria, não, tudo se misturado, todo mundo, tudo se misturado. E eu achei que é um público bem eclético, né? Tem de tudo aqui, para todos os gostos. Está bem eclético, tem gay, tem hétero, tem de tudo aqui, está ó, joia. Como é que chama? Então, Vanessa. Vanessa. Dá uma viradinha aqui, olha. E o que você está achando da festa de hoje? Brincadeiro. Está ótima. Gosta de Suela e Araújo? Hã? Gosta de Suela e Araújo? Gosta. Vanessa, hoje é uma festa bem eclética, que reúne gays, héteros. O que você está achando disso? Diva. Você acha que em Belo Horizonte precisa de ter mais eventos como esse? Muito. Vou pausar a diversão do Renan e da Clara. Tudo bem? Tudo bem, ó. Gente, o que vocês estão achando da festa Brincadeiro hoje? Vendo, está massa. Eu vim de Viçosa. Zona da Mata, menina. Estou amando, estou amando o melhor feriado que eu já passei em BH. Ó, é uma festa alternativa que reúne não somente gays, mas também héteros. O que vocês acham disso, no tempo que a gente está vivendo, que infelizmente ainda predomina o preconceito? Eu, enquanto hétero, nunca tinha vindo em uma festa assim. Então, eu achei sensacional, principalmente por causa da arte, que é a minha área. Eu sou bailarina. Então, achei sensacional, super indico. Eu acho que BH precisa de muito mais festas assim. Eu acho que o mundo precisa de festas assim. É interessante a gente saber que a gente tem um espaço desse LGBT e tudo mais, gay friendly e tudo mais. Mas, eu acho que tinha, na verdade, deveriam ter mais espaços desse no mundo, em todos os lugares. E sem essa segregação, sabe? O mundo deveria aceitar todo mundo, sem qualquer rótulo ou tudo mais. Eu fui super, super respeitada nessa festa. Não tive nenhum problema em quanto é. A gente está num turbilhão com relação a essas discussões. Um turbilhão com relação a essas discussões. Dá uma baderna, dá uma falta de respeito com todos nós. É, mas... Eu acredito que no fim tudo vai dar certo e o amor vai sobreviver. Porque todo mundo merece ser respeitado e todo mundo merece ser amado do jeito que veio ao mundo. Independente de qualquer padrão. Um reencontro gostoso. Vou falar um pouquinho com a Ellen. Vibe tudo jóia? Tudo ótimo e você? Que reencontro bom, mulher? Deixa eu ver aqui. Vamos te ver de novo, né? Muito bem. Hoje tem um público bem eclético aqui na casa. E você daqui a pouco vai trocar. O que você acha disso aqui no Picadeiro? Olha, eu estou adorando. Bem diferente do último evento que nós nos encontramos, não é verdade? É o primeiro evento do meu amigo Victor Carabal. E eu tinha que estar aqui para prestigiar e animar a noite junto com ele. Mais uma vez, parabéns Victor. Assim, a receptividade aqui foi muito 10. As pessoas estão super gostando desse evento. E olha, a gente vive num meio que... A gente está com muito preconceito. E aí vem um monte de pessoas bonitas nessa festa. Para quebrar esse tabu, é uma vitória muito grande, tanto para a nossa sociedade, como para quem está realizando. O que você acha disso? Olha, eu acho que deveria existir vários eventos misturando mesmo o público. Parar com essa coisa de ter só evento ou hétero ou evento LGBT. Eu acho que dá para misturar, sim, os públicos. E fica muito mais animado, não é mesmo? Eu acho que fica muito mais animado misturar todo mundo. Fica uma vibe muito melhor. Ô Ellen, agora para a gente terminar. Tem algum segredo que a DJ faz para poder animar essa galera, principalmente hoje no Picadeiro? Que é uma festa super temática. Tem artistas circenses, surpresas. Daqui a pouco tem uma mistura de outros ritmos, que é outras bandas. Daqui a pouco vocês vão ver e não vão falar, porque continua com a gente. Tem algum segredo? O segredo é trazer a vibe da Ellen Vibe. Esse nome não é à toa, hein? A gente traz a vibe para os eventos. Festa Picadeiro está demais. Agora eu vou conversar um pouquinho com a DJ Ellen Saf, tudo bem? Tudo jóia. Ellen, como é que está a energia para essa festa de hoje? Delícia demais. Aqui o ambiente é muito gostoso e eu quero todo mundo dançando até de manhã comigo. Eu estou vendo que é uma galera bem eclética aqui. É muito difícil agradar esse pessoal todo? A gente sempre procura misturar um pouquinho de tudo para todo mundo sair feliz, né? Então a gente tenta, o máximo. Muito bem, obrigada. Boa festa. Obrigada para nós. Ellen Saf. Realmente chegou o momento, então a gente vai conversar com os dois integrantes da banda Então Brilha, Michelle e Cris. Tudo jóia? Tudo jóia. Bem-vindos ao programa Mundo G. Tudo jóia. Olha, vamos conhecer então um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que eu estava dando uma olhadinha lá na internet. Como é que surgiu a banda Então Brilha? Fala para a gente, é uma banda de carnaval? Como é que é isso? A banda Então Brilha surgiu a partir do bloco de carnaval Então Brilha. Tem três anos já, né? A banda surgiu tem três anos. Agora o bloco já tem... Quanto? Sete. Oito. Eu vejo que vocês levam a galera à loucura. Tem algum segredo para tanta energia? A gente prega a coisa do brilho das pessoas, da positividade, do amor ao próximo, né? E o Brilha vem como mais um bloco de, entre tantos, outros, né? Que surgem nessa pegada da ocupação do espaço público, de botar a festa na rua, de fazer acontecer todo mundo junto, com alegria, com muita festa. Michelle, como é que vocês fazem para poder escolher o repertório? Então, a proposta do bloco desse, dos primórdios, quer dizer, nos primórdios tocava marchinha também, mas depois, depois que o Cris entrou, a gente começou a fazer músicas de axé vintage. Sabe o que é axé vintage? Não, conta isso para a gente que é super interessante, fala. Axé retrô. Músicas de axé antigas. Entendeu? Aí a gente sobe ela... Quem é que sabe a ladeira da Guaicurus? Ah, vocês tipo, personalizam a música. Posso dizer assim a palavra? Não. Pode fazer uma pequena adaptação. Não, eu só fiz agora uma brincadeira, mas a gente faz os axés antigos mesmo, que nem eles são, muito parecidos. Isso aí é um trio, a gente sai assim com um vocal, um trio, um triozinho, uma bicicleta, um carrinho de som, agora já está com um trio e a bateria tocando. Agora aqui a gente vai fazer um formato banda. Isso o bloco de carnaval que sai no sábado. Entendeu? Elie, além das músicas que vocês cantam, principalmente as que você falou, vocês têm alguma música de vocês, de autoria de vocês também englobada no repertório? Temos. Tem alguma que pode cantar um pedacinho para mim? Pode, você. Eu tenho um hino, né, que o hino é um hino de autoria de mais uma pessoa, mais de pessoas do bloco, que é muito legal porque é uma música local e muita gente canta junto. Então espera aí, olha, eu vou finalizar com vocês, Michelle e Cris, muito obrigada. Daqui a pouco vocês aí de casa vão ver o Então Brilha e aí canta pra mim, por favor. Vamos lá, vamos conhecer? Um raio de luz se abriu no clarão Estrela da manhã me deu a mão O sol te seduz feito um farol Magia tropical do cigano amor Cantando pelas avenidas, cantando pela vida Esse é o nosso lema, gente, é pra brilhar No embalo dessa onda, o axé que contagia Gente, é pra brilhar, então brilha, brilha Gente, acho que até esqueci já o nome da festa, de tanto que a festa é boa Você vê que o jantô até rouca E olha que é muito difícil uma drag repórter ficar rouca nas reportagens Vou falar um pouquinho com o Marcão e um pouquinho com o Robinho, tudo bem? Opa, beleza aí, galera Juntinho com vocês aí Na realidade, a banda se chamava Só Entusiasmo E ela depois mudou pra banda do Marcão Por que que teve a troca de nome? É, não, a gente passou e passou na mão de empresário aí Ficamos oito anos com esse empresário Aí depois o treino não deu, começou a desandar um pouquinho Não deu muito certo Aí todo mundo voltou a trabalhar pra luta de novo Eu comecei, voltei pra faculdade Milton Campos Comecei a entrar nesse público universitário Uau E o que que aconteceu? Meu nome é Marcos, né? Começou assim Ah, tô contratando a banda do Marcão pra tal lugar Banda do Marcão pra tal lugar Aí eu falava pro pessoal, não é só entusiasmo E o pessoal, não, a banda do Marcão pra tal lugar Então quando eu assustei, falei, acabou, não tem jeito não O nome, Deus já quis esse nome E virou esse sucesso Nossa explosão Todo final de semana, oito, sete, oito Esse, nós temos nove shows Bom, graças a Deus Robinho, no repertório de vocês, tem alguma música de autoria de vocês mesmo? Tem a música nova da banda do Marcão Pista Camarote Show de bola Olha vocês aí de casa, já pode acessar, já tá disponível no YouTube? Tá, já tá, Pista Camarote, Open Bar O clipe delas vai sair agora, desse mês, o clipe Aí nós vamos lançar pro pessoal Tem o Instagram, Banda do Marcão Tem o Facebook, Marcão só no sapatinho Tem a fanpage, Banda do Marcão Acessa lá, gente, que o cara é babado, hein? Tá arrebentando, é Fanpage, fanpage é Banda do Marcão Tamo tendo convite Pra ano que vem Rio de Janeiro, Maranhão E não temos condições de ir Por quê? De tanto contrato fechado Pra ano que vem, aqui Graças a Deus Deixa eu falar uma coisa pra vocês, meninos Agora tá nessa onda Agora de gravar EP Vocês já imaginaram fazer um EP da banda de vocês? Fazer alguma coisa desse tipo? Já, já, já A gente vai gravar agora pra sempre Não tem jeito, né? Agora estourando, graças a Deus A gente tá aí firme pra gravar Qualquer coisa nova que lançar Tamo junto Aproveitar essa onda E quanto tempo mesmo Sim tem a banda em geral? Em geral agora A banda do Marcão Eu falo pro pessoal Que a gente tem uns 10 anos Mais ou menos Nessa fase Uns 10 anos Marcão e Robinho São parceiros nessa banda Meninos Como é que vocês conhecerem? Ele é meu primo Família, família Então é tudo no sangue, tudo na veia Tudo, tudo na veia Tudo família Só no sapatinho Que é só alegria Marcão, Robinho Um caminhão de sucesso pra vocês Muito obrigado Arrasem lá Vocês aí de casa Vão conferir o show dessa banda Que é sucesso Pode contratar pro gente Porque olha É sucesso garantido Isso aí Só no sapatinho Banda do Marcão É melhor que sapadão Banda do Marcão É melhor que sapadão Bom pessoal de casa Espero que vocês tenham gostado Bom, trabalhar na Mundo G É isso Não é só Trabalhar É diversão Parabéns Victor Tarabal E toda a equipe Pela organização Desse super evento A festa picadeira Foi um sucesso Me diverti Horrores Fiz muita amizade aqui Espero que vocês aí de casa Tenham gostado E olha gente Quando vocês escutarem Algum evento Desse rapaz Anota aí Victor Tarabal Vai porque é sucesso garantido Acessem as nossas redes sociais Acompanhe o nosso canal Curta a nossa página Tem lá no Youtube também Você pode curtir os vídeos lá Das entrevistas Porque tem cada coisa maravilhosa E olha Uma novidade pra vocês Tem mais uma novidade Quentinha de São Paulo Que vai estar aqui Na telinha do programa Mundo G Pra vocês O Mano Zael Vai ficando por aqui Um super beijo no coração Essa festa picadeira Foi demais Victor Tarabal E equipe Mais uma vez Sucessos E muito obrigada Pelo convite Pela oportunidade Vocês aí de casa O nosso encontro É numa próxima entrevista Um super beijo Tchau Pois é De volta com o programa Mundo G Você conferiu aí Entrevistas exclusivas Com toda a galera Que compareceu em peso A festa picadeiro Que aconteceu No samba da quadra Em Belo Horizonte Queria agradecer A organização do evento Obrigado pela confiança Por levar aí A Mundo G Pra fazer essa mega cobertura Foi uma festa Muito bacana Muitas goloseimas Muitas pessoas animadas Divertidas E claro Os artistas que Abrilhantaram cada vez mais Esse evento Tá ok Bom Queria mandar um abraço especial Pra você que tá aí Na live ao vivo Comigo Maria Aparecida Rosane Ferreira Wellington Diniz Ricardo Souza Fabiana Teixeira Queria mandar um beijo especial Pro pessoal de Sete Lagoas A galera que acompanha a gente No Facebook Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro A Carla Cristina Tá perguntando Por que eu estou sem barba Pois é Acontece que às vezes A gente tem que gravar Algumas coisas aqui E tal A gente tira a barba Por causa disso Então nos próximos programas Vocês vão me ver sem barba Por essa questão De gravação Tá ok Então é esse o motivo Porque hoje eu tô sem barba Tô com a cara Igual bundinha de menino Sabe Bundinha de neném Hoje nesse programa Eu estou desse jeito Queria mandar um abraço especial Pro pessoal lá de Caratinga E o pessoal de Portugal Lá do Porto Que tá acompanhando a gente Muito obrigado pela audiência Pela participação E tudo que é bom Dura pouco O programa Mundo G Vai ficando por aqui Agradecendo a sua audiência A sua participação E dizer que no próximo Programa Mundo G Vocês vão conferir Tudo que aconteceu Na festa absurda Pois é Festa mega bacana Halloween Foi no mercado Em Belo Horizonte Vocês estão acompanhando Imagens aí A Chirrasco Conversou com a galera Com os organizadores E teve um bate-papo Muito bacana Com Gloria Groover Já tem um bom tempo Que a gente tá Afim de entrevistar a Gloria E a gente conseguiu Na festa de Halloween Do absurdo Então No próximo programa Mundo G Vocês vão acompanhar Essa mega cobertura Que a gente fez Na festa absurda Não vai perder Tá ok? Obrigado pela companhia Pela audiência E a gente tem um próximo encontro No próximo programa Mundo G Até Música 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 Música